oi pessoal sou o Liber, eu sou o Rodrigo, esse é o Kitnetic aqui o Liber acabou de fazer uma operação então ele tá meio baqueado esse é o Kitnetic aqui mas com os melhores do mês de agosto e agora enquanto gravamos agosto ainda não acabou, esse é outro detalhe né ah não, mas hoje é dia 27 cara, nem vou ter tempo pra ler outras coisas então assim, uma das coisas mais bacanas que eu li este mês que a gente teve que fazer o It Club foi Angola de Angar que a gente fez o It Club que a gente na verdade foi o Liber já que eu não fiz porque eu não estava lá mas a gente vai gravar daqui a pouco né na nossa linha temporal sobre esse livro sensacional e só pra falar a gente discutiu no It Club foi bem bacana pro pessoal assim, foi uma discussão muito boa que é um livro que instiga boas discussões assim eu acho que ele é vocês falaram do Cumbia também ou não sabia isso? não, não falamos só do Cumbia, só do Angola Janga já rendeu duas horas e meia ele conversa que é outra, enfim, rendeu a conversa e acho que vale a pena só dizer aqui em vez de deixar para os recados paroquiais, enfim né sobre o It Club, ele é no último sábado de cada mês e setembro se eu não me engano vai ser dia 29, o último dia e o livro que nós escolhemos é o Fun Home que está sendo relançado é, o Fun Home da Alisson Bechdel 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 Fun Home aquele deve estar aqui em algum lugar então não é a versão nova da Todavia só que eu tenho a minha da Conrad é, a minha também é a velhinha e daí a gente vai discutir então se você estiver em Curitiba nesse último sábado isso você leia, apareça, troca ideias que a gente vai ser legal vai lá que é legal, Fun Home é legal seu melhor do mês meu melhor do mês, cara é um trabalho de fãs para fãs que eu achei muito fofo que é o Vétigo Além do Limear que apesar de não ser quadrinhos é, eu estava falando não é ah, até abrir aqui direto são textos escritos por fãs, aficionados, editores, quadrinhistas ilustrados por trabalhos de editores, quadrinhistas de fã para fã acho que é uma boa é de fã para fã tem muita coisa legal mas tem esse aqui do Preacher deixa eu só ver o nome da Marcela Godoy cara a mulher escreveu um texto sobre o Preacher ó, velho sensacional ela escreveu, ficou muito legal eu gostei dos outros trabalhos também o Guilherme Kroll fez uma análise bem bacana o Guilherme Kroll acho que ele fala do inescrito né, ele faz um então, tipo tem aquela coisa que é bem aquela coisa de fã né que só que ele seja tipo ah, eu comprei eu amo, eu amo muito eu comprei ele mas tem outros assim que deram desculpa o pessoal que escreveu nada contra mas pô, perto dos caras que escreveram direito vocês ficaram feios bem mal mas assim, tipo perto da Marcela a Marcela Godoy foi a minha favorita cara que ela pega o Preacher até ela escreve eu não gostava do Preacher ele não era a minha história favorita por isso eu escolhi falar sobre ele aí eu pensei cara, essa mulher leva a sério boa, boa, boa essa mulher leva a sério cara, e ela escreveu um puta texto cara mas enfim é um livro que eu acho que vale a porra mexeu comigo mexe com o emocional porque a gente é fã mas tem umas considerações aqui tem uns textos muito bons aqui no meio e as artes também estão sensacionais então muito bom também está no melhores um outro que eu achei melhor que na verdade não é um melhor são dois é isso aqui ó a arte de voar com o asa quebrada isso né que os dois lá da da editora Veneta e cara é a história do pai do Antônio Alta Arriba o pai do Antônio que também se chama Antônio e a mãe do Antônio e assim cada um deles tem as suas histórias diferentes num período conturbado da Espanha a gente vai falar gravar na nossa linha temporal também daqui a pouco sobre a arte de voar mas o asa quebrada pra mim é mais legal do que a arte de voar acho que talvez porque ele seja mais simples não mais simplista mas mais simples a história é mais menos informação não mais cativante eu acho cara sei lá mas enfim tá aqui né o asa quebrada que a gente talvez faça algum dia o nome é asa quebrada porque a mãe dele isso é na primeira página não é spoiler nenhum ó primeira página a mãe dele tá pra morrer no hospital e tá cheia de ferimento aqui nesse braço por que você não bota a agulha no outro porque o outro braço dela não mexe daí o autor o Antônio fala cara minha mãe não mexia o braço e eu nunca soube aí ele foi falar com o pai dele que ainda estava vivo pai você sabia que a mãe não mexe o braço? não daí ele tenta descobrir o por que ela não mexia o braço também é contado bem no comecinho e como que isso como que foi a vida dela cara é foda foda vale a pena os dois mas eu particularmente prefiro o asa quebrada anuncia o teu aí porque eu vou ficar só no vértigo tá bom então o último deixa eu até ver essa anuncia eu estava até olhando eu anotei aqui mas eu acho que esse esse mês de agosto foi meio foi meio do tipo de poucas coisas legais acontece 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 então a última coisa a última coisa que eu li que de tão ruim é bom é isso aqui o mestre do Kung Fu original lá da década de 70 feito pelo Steven Englehart com o Jim Starling com o desenho de Jim Starling e é muito legal só que é muito legal porque é tão ruim é do Jim Starling? é ele que desenha ele que desenha é tão ruim porque assim é ele contra o Fu Manchu que é o pai dele pai de Shang-Chi é o Fu Manchu e ele quer dominar o mundo ele é mal ele é mal e ele quer dominar o mundo e ele não tem motivos daí assim o Fu Manchu vai tentar fazer um plano pra acabar com o mundo daí o Shang-Chi frustra esses planos daí ele tenta outro plano ele não faz de volta né ele tenta outro tenta outro eu vou só complementar aqui cara porque eu fiquei o Zé Guiarjo Zé Guiar aqui do Curitiba com o nosso amigo ele ficou falando pra mim desse mesmo gibi ficou falando um monte só que ele ficava falando especialmente da arte do Paul Gullass daí você falou do Jim Starling eu fui lá o Jim Starling eu não sei quanto que ele faz mas ele fez a primeira história aqui e as outras só pra contar pra pessoal de repente não comentar lá tipo ah você falou do Almílgrum mas é Paul Gullass Paul Gullass também também Almílgrum Almílgrum não Almílgrum foi eu que li isso ele faz também mas é o editor cara Almílgrum foi é que eu gosto do Jim Starling daí me lembrou disso mas enfim é legal pra caralho só pra mas é tão legal porque é muito ruim então se você assistir aqueles filmes seriados bem bobos é bem bacana se você não gosta desse tipo de coisa passe longe né não vamos enganar ninguém as histórias são simplistas todas são simplistas mas eu adoro pra relaxar assim é ótimo você não precisa pensar muito se você não lê meia página não tem problema você não lê tem um encontro do mestre com o Gufu com o Homem Coisa é e assim eu encontro e eu não sei se o que eu tô vendo aqui tá me dando vontade de ler ah é então é muito divertido porque é muito ruim mesmo ai misericórdia é não e o motivo né porque assim eu sou enviado de Fumanchu Fumanchu é meu pai e eu o amo como a maior coisa como tudo na vida aí ele vai lá daí ele mata uma pessoa começa o que é assassinado um cara aí vai o outro cara Fumanchu é mau você matou é mesmo Fumanchu é mau dedicarei minha vida a acabar com meu pai sério é isso cara não faz sentido a gente vai ter que gravar um programa sobre isso é muito legal é muito legal mas assim saiba que é legal porque é ruim né não pense que é legal porque é bem construído aliás ele é legal porque é mal construído sem falar é claro disso aqui que é genial que é um vou pegar aqui um uma parte melhor uma sombra com uma capa e um chapéu isso então esse aqui é um assassino e ele é chinês por que caralho usa um chinês usa um chapéu né é muito bem só que na verdade não é chinês ele usa um chapéu ocidental não ele é um africano ele é um africano que Fumanchu resgada ele é um chinês africano eu vou ler isso é legal é bem divertido eu lerei eu lerei mas então agora a gente tem um instagram vê se olha lá no instagram barra misteriosamente barra kitnet hq ou hashtag kitnet hq sei lá como é que faz esse troço aí mas a gente tá lá no instagram dá um um oi lá né é sempre bom e todo final de mês tem o it club que o líder já falou então estaremos amigos adios um ótimo mês de setembro para vocês tchau tchau Obrigado.